O programa de revitalização de parques lançado em Francisco Beltrão prevê uma série de investimentos. O objetivo é melhorar a infraestrutura dos espaços para toda a população, com a implantação de parques infantis, manutenção dos equipamentos de ginástica, instalação de área para estacionamento de bicicletas, além de guaritas e a contratação de profissionais de segurança nos principais parques da cidade. O parque da Cidade Norte, por exemplo, já recebeu algumas melhorias. Nós temos cinco parques em Beltrão e dentro desses cinco parques existem estágios diferentes de implantação, como também de situação. Então aqui na Cidade Norte, por exemplo, falta a TI, falta o parquinho das crianças, o bicicletário e também alguma readequação a nível dos lagos. No Alvorada tem outra situação, então vai ser uma revitalização de todos os parques. E também, diga-se de passagem, com a realização do binário, nós colocamos a ciclovia que foi feita em Beltrão. E essa vai ser uma coisa que nós vamos dar ênfase à nossa administração de fazer o circuito de ciclovia em todos os parques, ligando todos os parques da cidade. Então isso é a revitalização dos parques Francisco Beltrão, prevendo a questão do lazer, da saúde e também do esporte. Ela faz parte do nosso plano plurianual, da lei orçamental anual de 2014, então tem ênfase. Por exemplo, o parque da cidade das Torres, do bairro das Torres, ali na entrada do Padre Eurico, ainda necessita fazer o lago, então ele está mais atrás. Como também do industrial, que nós estamos colocando isso aí, está num estágio mais avançado, ou seja, já tem o lago. Então nós temos que fazer a periferia, as circunstâncias, as circunvizinhas do próprio lago. Então são essas coisas assim que vai ser adequado. Eu acredito que até o final do ano, assim, 70% seja feita a revitalização de todos. Como de imediato, o Parque Avorada e o Parque aqui da cidade do Norte vão ser feitos em torno de 4, 5 meses, vai ser realizada toda a revitalização dele. Xireia quer transformar Francisco Beltrão em uma cidade modelo em sustentabilidade. A intenção é construir novos parques no município. E dentro de um planejamento que nós temos de construir Francisco Beltrão, uma cidade sustentável, a questão dos parques, que é a questão do lazer, da saúde e do esporte, é de muita importância, de suma importância. É esse o objetivo que nós estamos tendo nessa revitalização dos parques.